Olá, o meu nome é Ricardo Balbeira e sou diretor da pós-graduação, diretor técnico de futebol da Universidade Europeia. Neste programa de pós-graduação vai encontrar todos os conteúdos necessários para poder desempenhar funções de direção técnica, quer no futebol profissional, no futebol formação e também em academias e escolas de futebol. Para entregar estes conteúdos escolhemos alguns dos maiores especialistas, nacionais e internacionais, em cada uma das matérias, especialistas estes com grande experiência na prática. Assim, no final do curso estará preparado para intervir na área de direção desportiva, em departamento de futebol profissional, na área da coordenação técnica, departamento de futebol formação, na área de direção e coordenação de academias e escolas de futebol, na área da coordenação técnica em associações de futebol distrital e também como suporte às funções de coordenação técnica em diferentes contextos. O formato inovador desta pós-graduação irá permitir que complete as aulas do curso ao seu ritmo em qualquer que seja a sua localização geográfica. Assim, os conteúdos assíncronos, apresentados em diferentes formatos de aprendizagem, serão disponibilizados semanalmente em plataforma de ensino à distância, sendo que existirão, com recorrência, sessões online e em direto, onde terá a oportunidade de interagir com o formador, realizar trabalhos práticos, individualmente ou em grupo, ou simplesmente debater os temas abordados nos formatos assíncronos. Juntos a nós, aprenda com os melhores e beneficie deste formato inovador.